Unifeste Tua glória aqui nesta noite, Senhor Aleluia, glorificado é o Teu nome, Deus Quero que toda a igreja me ajude a louvar o nome do Senhor, amém? Vamos lá Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Não é nada igual Não há nada melhor A que comparar Esperança viva A presença Eu trofei-lhe vir O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha de paz Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Então chame por Ele Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Vamos sovar o qual real é Tua presença Vamos sovar Tua glória e bondade Vamos sovar o qual real é Tua presença Vamos sovar Tua glória e bondade Somente a igreja canta Santo Espírito, és bem-vindo Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Vem inundar, encher esse lugar 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 É o desejo do teu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Seus inundados por Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor A Tua glória Tua glória, Senhor Manifesta a Tua glória Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor A Tua glória, Senhor Aleluia Glorificado é o nome do Senhor Aplauda mais forte Se Ele se sentir à vontade em nosso meio Porque é onde o Espírito Santo de Deus está A liberdade Então, meu irmão, você é livre para adorar Ele Da forma que você quiser Da melhor forma Adore ao Senhor Porque o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui nessa noite E você Tem total liberdade Para adorar o nome dEle Abra a Tua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25 Mateus, capítulo 25 Versículo 1 Eu poderia, talvez, tomar algumas outras bases bíblicas Para compartilhar com você Um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração Mas nós vamos adentrar por aqui Que vai já nos dar entendimento E, com certeza O Espírito Santo vai nos conduzindo Encontraram? Você fica na liberdade Amém? Se você quiser ficar de pé, você fica Se você quiser ficar sentado, você fica Você está na presença de Deus Amém? Muitas vezes a gente acha que pelo fato de estar lendo a Bíblia sentado Nós estamos irreverentes Mas não é verdade Amém? Vamos lá Deus te conhece peladinho, né? Aleluia E não teve vergonha da gente, não é verdade? Amém? Ah, pastor, mas o Senhor lê a sua Bíblia de pé também Leia Leia ela sentado Leia deitado Ih, meu filho, vamos lá Eu não posso ser picar Diga para o seu vizinho assim O que eu não posso é picar Sem lê-la Amém? Aleluia Vamos lá, né? Mateus 25, verso 1, então Então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens Quantas virgens? Que tomando as suas lâmpadas Saíram a encontrar-se A encontrar-se com o noivo Cinco dentre elas eram nécias Insensatas E cinco eram prudentes As nécias ou insensatas Ao tomarem as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo No entanto, as prudentes Além das lâmpadas Levaram azeite nas vasilhas E tardando o noivo Foram todas tomadas de sono E adormeceram Tem tradução que diz Todas cochilaram e dormiram Verso 6 Mas a meia-noite Ouviu-se um grito Eis o noivo Saí ao seu encontro Então se levantaram Todas aquelas virgens E prepararam as suas lâmpadas E as nécias Ou insensatas Disseram as prudentes Dai-nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas Estão se apagando Mas as prudentes Responderam Não Para que não nos falte A nós e a vós outras E de antes Aos que o vendem E comprai-o Saindo elas para comprar Chegou o noivo E as que estavam apercebidas Entraram com ele Para as bodas E fechou-se a porta Mais tarde Chegaram as virgens nécias Clamando Senhor, Senhor Abre-nos a porta Mas ele respondeu Em verdade Eu vos digo Que não vos conheço Vigiai, pois Porque não sabeis o dia Nem a hora Queridos Assenta aí Me dá a sua atenção Eu acredito que No pouco que eu caminho Com o pastor Elias É Eu acredito que Você fala assim Eu acredito que o Carnafogo É para vocês aqui Aquilo que Para nós ali Na visão quadrangular Da igreja quadrangular É Nesse período É para nós Também Um tempo de capacitação Eu costumo dizer que O congresso Né A escola de agilhação Que acontece Na igreja do evangelho Quadrangular O ministério A qual Pertencemos É no período Do carnaval Queridos É uma maneira De Deus Abastecer a igreja Durante Para que ela O final do ano E com certeza Estou hoje Eu vejo a dia A necessidade Diga assim Diga assim O tema é Não basta Estar na igreja É preciso Ser Igreja Algumas Algumas semanas De algumas coisas me desafiar a ser um homem de Deus melhor, a ser um servo do Senhor melhor, eu não sei se você depara de vez em quando por algumas maneiras, algumas coisas que Deus te envolve a sua vida, mas irmãos, aconteceu algo interessante há poucos dias que eu falei, Deus, eu, por que eu? Por que isso? Uma experiência irmãos, que nunca tinha acontecido antes, no meu ministério, você fala assim, pastor, o que foi? Eu disse para ele, eu disse, eu falava com essa pessoa quando eu fui procurado por alguém, um pastor, e esse pastor, ele disse, custódia, eu quero dividir algo com você eu quero te confessar algo, porque é uma situação complicada, e eu gostaria de, eu disse para Deus, Deus, eu quero ficar livre dessa situação, uma situação negativa, e ele disse que Deus, falou com ele assim, olha, procura fulano, que era a nossa pessoa onde a gente está construindo, sol da tarde, eu falei, meu Deus, quando eu comecei a escutar essa pessoa, eu disse, meu Deus eu comecei a ficar impactado, porque, pelas coisas que aquela pessoa estava manifestando, compartilhando, e pedindo para ministrar sobre eles, e depois eu disse, Deus, quanta misericórdia do Senhor, quanta honra, Pai, e na verdade aquilo me desafiou, porque a Bíblia diz, aquele que muito é dado, muito ser lhe há cobrado, e você fala, às vezes tem coisa coisa que nem é bom, eu sinceramente, às vezes tem coisa, e eu, humanamente falando, não gostaria que Deus me envolvesse nelas, você fala assim, por causa de que pastor? Porque é mais responsabilidade para você que vai ser envolvido no negócio, do que você que vai daqui para lá, sério, porque eu acredito que para mim te dar alguma coisa, eu tenho que ter, sério irmãos, mas vamos lá, falando nesse tema, eu quero compartilhar aqui com vocês, pastor custódio, mas porque esse tema, eu poderia intitular a mensagem aqui, sobre marcas da igreja do Senhor Jesus, mas, eu acredito que, nesse contexto que eu coloquei aqui, vai ficar melhor, porque eu não sei distinguir aqui, qual é o público que está aqui, talvez eu tenha pessoas aqui, que estão aqui pela primeira vez, não conheçam o Senhor Jesus, mas, assim como eu posso ter, e sei que tem pessoas que são grandes líderes aqui, então, é melhor picar, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja, querido, dentro desse contexto do que eu estou compartilhando, e vou compartilhar com os irmãos, você diz, pastor, mas, muitas pessoas falam comigo sobre a igreja, sobre a casa de Deus, o que é a igreja, querido? A igreja não é apenas uma organização, por mais que pareça que ela seja uma organização, por mais que em alguns aspectos, a igreja, ela tem uma estrutura física, que, ao olhar de fora, de alguns, penso assim, a igreja é uma empresa, sério, inclusive, existem ministérios, existe igreja evangélica, que o sistema de governo delas, é empresarial, você tem ideia? Elas têm carteira assinada, ela paga o pastor, o pastor que pastoreia naquele ministério, tem carteira assinada, enfim, o sistema de governo da igreja, é um sistema empresarial, mas a igreja não é, ainda que tenha isso, ainda que Deus respeita isso, a igreja não é uma empresa, ela não é uma organização, você pergunta, pastor, o que é a igreja? A minha Bíblia diz que a igreja é um organismo vivo, chamado corpo de Cristo, aleluias, aí você fala assim, pastor, mas por que o senhor vai falar sobre, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja, ou o senhor vai falar sobre marcas da igreja, sabe porquê querido? Porque nem todo mundo que está dentro da igreja, é igreja, eu costumo dizer lá no Jardim das Ozas, onde eu sou pastor pela misericórdia de Deus, que se não tiver diácono na porta da igreja, aqueles cachorrinhos nossos, que geralmente são muito apegados com a gente, se não tiver diácono na porta, ou porteiro na igreja, na entrada, os cachorros nossos, eles entram conosco, quando a gente entra para essa casa, e sentam debaixo do banco, já deve ter acontecido aqui, não é possível, pastor, porque lá já aconteceu várias vezes, principalmente no culto de dia, que tem poucos diáconos, e as vezes os diáconos parecem que eles olham só os irmãos, olham por cima, não é? O povo vindo, e o cachorro passa debaixo do nariz deles, entra, fica debaixo da cadeira, o culto todo, você fala, pastor, por que o senhor está falando isso? Por que que acontece isso? Porque está aberto, é, a igreja não é o céu, é uma porta para levar pessoas para os céus, mas querido, então a igreja não é uma empresa, não é uma organização, ela é o corpo de Cristo, e Jesus falou assim, a respeito da igreja dele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e você diz, pastor, mas por que o senhor vai falar um pouco sobre algumas marcas da igreja? Querido, é porque eu entendo, pastor Elias, que Paulo um dia lá em Gálatas, Paulo disse assim aos Gálatas, que tinham por características, uma das características da igreja da Galáxia, era a inconstância deles, Paulo vai repreender muito aqueles cristãos da Galáxia, Paulo diz para eles assim, olha, ei, que ninguém me enquete, que ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo, uma das coisas que Paulo repreendia a igreja dos Gálatas, da Galáxia, era por causa da inconstância deles, da instabilidade deles, coisa que não pode muito, sabe, dos nossos dias, da igreja, da atualidade, e você fala assim, pastor, o que que isso tem a ver comigo? Espera um pouquinho, por favor, tenha paciência, eu estou adentrando uma palavra aqui, querido, agora a questão, já que Paulo diz assim, olha, para os Gálatas, que ninguém me enquete, que ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, eu aprendo algo aqui interessante, pastor Alex, você diz, o que que o senhor aprende, pastor Custódio? Eu aprendo que se o cabeça tem marcas, o corpo também tem marcas, aleluia, aleluia, quantos que creem nisso? Diga isso para o seu vizinho, diga assim, o cabeça da igreja é Cristo, e se o cabeça tem marcas, o corpo, que é a igreja, tem marcas também, amém? Você crê nisso? Então eu quero falar sobre isso, você fala, pastor, por que pastor Elias? irmãos, porque eu vou pegar aqui alguns pontos rapidamente, desse texto básico que eu li, porque é um texto muito fácil, muito conhecido, esse texto de Mateus capítulo 25, foi um dos textos que me inspirou a compartilhar com você sobre o que eu vou falar aqui nesta noite, que não basta ser, estar na igreja, tem que ser igreja, querido, vejam bem, o que que está acontecendo aqui? Quando eu pego Mateus capítulo 25, do versículo 1º até o versículo 13, eu falo assim, é claro que você vai dizer assim, pastor, o que que o senhor vê ali? Irmãos, a primeira instância, a olho, a um olho, ao olhar simplório, eu vejo aqui, dez pessoas que são candidatas legítimas ao céu, você fala assim, pastor custódio, por que? Gente, dê um pouquinho de paciência, que eu vou ler alguns detalhes aqui, que eu fiz questão de anotar, para mim não perder o que eu quero compartilhar com você, aí você fala, pastor, quando se eu pego Mateus capítulo 25, vou chegar por aqui, pastor Elias, dentro do contexto, do tema de vocês, ei, eu pego esse texto e eu falo assim, meu Deus, se essas irmãs, elas não forem para o céu, pastor Ilha, essas irmãs, que a Bíblia fala aqui no capítulo 25, se elas não forem para o céu, eu que estou aqui no século 21, eu tenho que colocar minha barba de mulher, sério, aí você fala assim, por que pastor? Porque de acordo com o que eu estou, eu li aqui, a Bíblia fala assim, olha, vejam bem, um dia Jesus falou assim, ah pastor, o senhor está falando comigo aqui, o senhor está questionando a fé do povo que está aqui dentro, não, eu não estou questionando a fé do povo que tem aqui dentro, dentro da igreja, sim, eu só estou me assustado com alguns textos que Jesus falou um dia, pastor, sério, Jesus um dia falou assim, Jesus deparou com um grupo de pessoas, que ele disse assim, só para você começar a entender o que eu vou falar aqui, Jesus um dia falou assim, olha, este povo me louva com seus lábios lábios, mas o seu coração está longe de mim, aí você fala assim, aí eu começo a ficar meio branco, você fala, mas por que você fica meio branco? Não, porque eles não estavam diante de qualquer pessoa, eles estavam diante de Jesus, pastor Éder, não era qualquer pessoa, e Jesus deu uma sondada neles e disse assim, esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, aí eu comecei a mudar de cor, você fala, por que você começou a mudar de cor? E quase mudei de cor com essa pretude toda, com essa negritude toda, o negócio quase me deixou de outra cor, quando eu li outro texto em um dos evangelhos que diz assim, naquele dia, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, aí o negócio começou a me trocar de cor mesmo, aí na hora que eu li um outro texto, pastor William, que Jesus falou assim, muitos naquele dia vão dizer, mas Senhor eu expulsei demônio, no teu nome eu falei assim, agora pronto, agora saiu essa pretude tudo e o negócio clareou, aí eu começo a formular um pensamento na minha mente, quando eu olho esses textos todos, você diz assim, pastor por que? Eu começo a definir o tema da mensagem aqui com você, às vezes a gente engana né, eu até queria que todo mundo que tivesse, eu não estou falando somente da igreja aqui nessa noite, eu estou falando do corpo de Cristo, da igreja espalhada, do templo, aquele povo que nessa hora, eu vim eu vim por aqui, por baixo, eu vi muitas igrejas abertas, umas igrejas tinham poucas pessoas, outras mais ou menos, outras muitas pessoas, mas todas as igrejas que estavam abertas, inclusive até congestionando o trânsito, eu pensei assim, meu Deus, quisera eu que se o Senhor voltasse hoje, e esse povo, se o Senhor fosse levar, por estar dentro da igreja, estaria bom demais, muita gente ia ser salvo, mas infelizmente nem todo mundo que está dentro da igreja irmãos, é a igreja, sério, e aqui que eu começo a compartilhar aqui nessa noite, eu olhei para esse texto de Mateus 25, e eu fiquei assustado com essas irmãzinhas, você fala, pastor, por que o Senhor se assustou? porque se elas não iam para o céu... olha irmão, meu Deus, então eu tenho que melhorar, você fala, por que o Senhor se assustou, pastor? vejam bem, porque todas saíram ao encontro do noivo, todas estavam esperando o noivo, amém? o que me chamou a atenção, todas, diz o texto, que todas saíram ao encontro do noivo, todas tinham lâmpadas, que é o símbolo da palavra, para a gente andar rapidinho aqui, todas eram virgens, símbolo de santidade, eu falei, meu Deus, coisa tremenda, só que a minha Bíblia vai dizer que nesse grupo, são dois tipos de pessoas dentro da igreja, esse texto está mostrando, você fala assim, eu por muito tempo, eu ficava pensando assim, meu Deus, mas por que é chamada de cinco prudentes, cinco loucas, mesmo sendo dez virgens, todas tinham vestes brancas, todas estavam esperando o noivo, por que é que são chamadas de cinco loucas, cinco de prudentes? aí Deus começa a falar ao meu coração, é porque haverá uma diferença entre o que serve a Deus, e o que não serve, sumiu-se, aleluia, sumiu-se, glória a Deus, é, Deus disse que haveria lá em Malaquias, e outra vez vereis a diferença do que me serve, e o que não me serve, irmão, eu quero dizer para você, que precisa começar a entender aqui nessa noite, não recua, não fecha o teu coração nessa noite, mas abra o teu coração nessa noite, porque se aquele grito que aconteceu lá em Mateus 25, naquela época, há anos atrás, se ele acontecer nessa noite, eu queria que pelo menos eu e você fizéssemos parte de um grupo, você pergunta qual, que Deus tem misericórdia de nós, e que daquelas dez, eu queria ficar com você naquele grupo das parentes, porque pouca coisa, pouca coisa distinguiu, aquelas irmãs das outras, quem estava apto para o céu e quem não estava, sim, então eu aprendo com esse texto, que a igreja do Senhor tem marcas, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, querido, deixa eu compartilhar, então você já sabe da história, a experiência conta, compartilha, todas saíram em conta do noivo, a Bíblia diz que o noivo demora, e a Bíblia diz que elas vão cochilar, a palavra do Senhor nos diz que de repente, a meia noite, ouviu-se um grito, e todas acordaram, elas não estavam preparadas, todas acordaram, só que a minha Bíblia diz que apenas algo distinguia cinco das outras cinco, a minha Bíblia diz que todas tinham lâmpadas, mas apenas cinco tinham azeite e lâmpada, e essas que são chamadas de prudentes, a Bíblia diz então que elas são arrebatadas, elas adentram para as bodas com o noivo, e a minha Bíblia diz que o preço da negligência das insensatas foi caro, porque elas disseram, olha, dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada está a apagar, aí as irmãs prudentes, sábias disseram, olha, não é bom, que falte a nós e a vós, vai ao supermercado e compre azeite, deixa eu te falar uma coisa aqui, para antecipar, esse carnafogo é o supermercado para vender azeite para você, na verdade não é nem para vender, porque se você estiver com a lâmpada aberta, com a lamparina aberta, você não vai nem precisar de comprar, porque é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, e aqui é o posto de abastecimento do azeite de Deus, o combustível que você precisa, para manter-se acordado enquanto espera o noivo, está sendo dado aqui, porque Jesus disse, se vocês que são maus, sabéis dar boasdade a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, dará o Espírito Santo, àqueles que o pedirem, mas já que eu falei da negligência, das cinco irmãs, que apesar de limpas de virgens, apesar de vestes brancas, apesar de terem saído ao encontro do noivo, a Bíblia vai chamá-las de insensata, eu quero falar um pouquinho aqui, sobre algumas marcas, pastor Custódio, como eu te disse, infelizmente irmãos, nem todo mundo que está na igreja, é igreja, você fala, o que é que o senhor arrisca aqui pastor, eu não sei o que é que te trouxe aqui, mas eu costumo dizer que, poucos são aqueles que se achegam a casa de Deus, simplesmente para exaltar o seu nome, simplesmente para adorá-lo, glorificá-lo, talvez para agradecer, adeus por alguma coisa, mas em regra geral, principalmente nesse tempo, muitos se achegam pelas suas demandas, pastor Custódio, então é pecado eu estar aqui, buscando adeus por causa das minhas demandas, não é não filhinho, só que eu e você não podemos caminhar, por causa de problema, não podemos nos achegarmos a Deus, só por causa das dores, nós somos filhos, amém, nós somos filhos de Deus, então querido, eu quero falar aqui, é claro pastor Elias, que não vai dar tempo, sabe, eu não quero, não vai dar para me falar, sobre todas as marcas, eu poderia falar Fernanda, pastor Fernanda, eu poderia falar sobre, ah pastor, quais são as marcas da igreja, eu poderia falar sobre, várias marcas, da igreja do Senhor, meu Deus, todas as pessoas, que o Senhor trouxe aqui, o Senhor as trouxe, com propósito, meu Deus, e diz a Tua palavra, que operando o Senhor, quem impedirá, meu Deus, se Satanás, oh Pai, está procurando algum meio, oh Deus amado, Deus santo, para impedir, atrapalhar, meu Deus, Pai querido, a recompensa, que o Senhor tem para cada um, até para aqueles, que não sabem, o que estão fazendo aqui, nessa noite Pai, meu Deus, que o Senhor jogue por terra Pai, toda seta, todo dardo inflamável Pai, do maligno, em nome de Jesus, querido, claro que não vai dar tempo, para falar com você aqui, sobre todas as marcas, da igreja, existem tantas marcas, na igreja, que precisa ter, na igreja, eu não vou falar aqui, detalhado, sobre o amor, que é uma das marcas, eu não vou falar, sobre a prudência, eu não vou falar, sobre vigilância, que é a marca, que tem que estar na igreja, eu não vou falar aqui, sobre, oh querido, perseverança, não, e tantas outras marcas, são marcas básicas, que tem que estar, num cristão, que nasceu de novo, mas, eu quero falar aqui, basicamente, pelo menos, em seis ou sete marcas, que dessas marcas, vai emanar, todas as demais, pergunta para mim, qual que é a primeira marca, da igreja, nesta noite, fala comigo assim, adoração, pastor custódio, mas eu sou adorador, depende da maneira, que você define a adoração, eu sei, que tem um grupo, de pessoas hoje, no corpo de Cristo, que eles entendem, adoração como cantar, eles entendem, adoração como dançar, mas só que, adoração, não é só dançar, não é só cantar, a bíblia diz, que adoração, é estilo de vida, aleluia, amém, adoração, é estilo de vida, aleluia querido, aí você fala assim, como assim pastor, irmãos, eu posso, eu vou caminhar, em alguns pontos, por causa do horário, ei, eu posso não estar cantando, eu posso não estar dançando, eu posso não estar coreografando, gesticulando, mas eu posso estar aqui assim, olha, eu cheguei lá, na sua farmácia pastor, e te paguei, o que eu te devia, aí você fala assim, você está fazendo o que? Estou adorando, oi? Oi? Eu cheguei em casa, e pegar os meus, hoje já não está tão pequeno mais, igual Josué, mas eu cheguei em casa, para paricar a santinha, para paricar os filhotes, eu estou adorando, oi? Sério? Isso é sério, gente, amém? Se eu chegar aqui, e acertar os ponteiros negativos, por alguma razão, com você, eu não estou cantando, não estou dançando, não estou gesticulando, eu estou adorando, eu estou adorando, então eu preciso entender, essa marca da igreja, você fala assim, pastor, porque que eu preciso entender, essa marca da igreja, meu filho, o que tem de gente, cantando, dançando, pregando, ministrando, ô filhinho, e está dizendo assim, eu estou adorando, e está tudo marcado, com essas marcas, com o inferno, de satanás, marcas que o mundo coloca na gente, você não tem ideia, aí eu te pergunto assim, Deus, eu posso até estar dizendo assim, Senhor, eu estou te adorando, mas a pergunta que não quer calar, é se Deus está aceitando o negócio, amém irmãos, aleluia, meu filho, isso é muito sério, talvez eu possa não estar fazendo nada, dessas coisas, cantando, dançando, pulando, mas eu estou honrando a minha esposa, eu estou respeitando aqui, agora para as esposas, meu marido, eu estou adorando, sem estar cantando, sem nada, então eu preciso entender, que esta marca, querido, é uma das marcas da igreja, que não pode faltar na igreja, sério, Paulo diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de se envergonhar, e que maneja bem a palavra, Deus nos quer achar diante dele aprovado, Senhor, aleluia, então eu preciso entender a adoração, não apenas como dança, não apenas como cantar, não apenas como uma canção, mas como um estilo de vida, pastor Custódio, fala comigo assim, qual que é a outra marca, que não pode faltar, qual que é a outra marca da igreja, aqui, ô filhinho, ô pastor, deixa eu mexer no negócio, que o Espírito Santo me trouxe aqui agora, aqui deve ter, aqui não deve ter, mas de vez em quando, lá na igreja, chega alguns irmãos, que antes do culto começar, já estão lá na igreja, e eu já começo a olhar para eles, eu descubro eles, pelo sintoma deles, eles chegam cedo na igreja, e, eles começam a movimentar, conversa com um, com o outro, e, eles não resistem, chega até no pastor, pastor, arruma um jeito no culto hoje, eu não sei o que está programado, mas eu quero contar um testemunho, eu chamo esses crentes, de crentes circunstanciais, porque eles querem exaltar e adorar a Deus, e até dar testemunho do que Deus fez, só porque Deus fez, são adoradores circunstanciais, é uai, sim, como diz o nosso irmão Massal, é Danilo Massal, nós temos que aprender a adorar a Deus, nós estamos apenas pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, porque se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer nada, Ele continuará, sendo Deus, não, mas o negócio, mas o negócio que Deus está me direcionando, a falar na marca de adoração, é o seguinte, é adorar, quando o negócio está assim, aqui, olha aqui, filhinho, não, olha aqui para mim, olha para o negão, vem cá, olha cá, ei, tu és maravilhoso, Jesus, ei, e isso é eu e você chegando, na adoração, chegando no culto, o pastor até está escutando os glórias a Deus da irmã, aleluia, maravilhoso, o pastor até veio, é perigoso essa irmã querer pregar hoje, porque, do jeito que ela chegou movendo, ela deve ter acontecido um milagrão lá, e nada vai segurar, nem o sobrei vai segurar ela, mas você quer ver o que é que assusta o pastor, é quando o pastor manda, um obreiro perguntar assim, irmão, por que você está glorificando tão alto, exaltando, na hora do louvor, você está gritando, você está quase concorrendo com os levitas e os instrumentos, o que é que foi, aconteceu algum milagre, qual que é a vitória, aí a irmã vira e fala assim, não aconteceu vitória nenhuma pastor, eu estou passando a batalha, o inimigo está batalhando, está guerreando, mas eu sei que o meu Redentor vive, e eu não preciso adorar, eu não preciso de que aconteça nada, para exaltar, para adorar o meu Deus, porque eu não sou adorador, circunstanciais, se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, adore ao Senhor, adoração não é um dia, não é um momento, não é cantar, não é dançar, adoração, é uma marca, de estilo de vida do cristão, Glória a Deus, Aleluia, você quer ver, ou, se o irmão dessa chegar para mim, e nesse estilo, repara, aqui não tem nesse jeito não, tem? Tem não, não é? Mas eu conheço alguns, o dia que, ela chega lá atrás, o culto nem começou, ela está dando uns brados, fala assim, meu Deus, eu quero ver, o dia que o Senhor não fizer nada, quero ver os brados dela, quando nós somos marcados, com essa marca de adoração, eu me lembro de Paulo e Silas, na prisão, Aleluia, olha onde os caras, estavam cantando gente, fala para mim, que tipo de adorador é esse? esse cara não é um cantor desse aí, de CDzinho não, viu gente? Não é, esses dois camaradas lá, de Atos 16, não é um cantor de CDzinho não, é um cara marcado, que aprendeu a adorar a Deus, em qualquer circunstância, outra marca da igreja, pastor Elias, outra marca da igreja, já que não basta, ei, está na igreja, tem que ser igreja, Aleluia, pergunta para o seu vizinho, que tipo de adorador você é? se o rapaz terminar o namoro, falar que vai dar um tempo, você vai falar com ele assim, vou continuar rompendo com meu Jesus filho, porque sem você, eu até choro, e vou ficar, mas sem Jesus não vai dar, continua seu caminho, porque não vai ser você, ei, se Deus fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, eu vou continuar rompendo, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar glorificando, eu vou continuar exaltando, porque eu trago as marcas de Cristo, segunda marca de Cristo, marca da igreja, fala comigo assim, comunhão, não é comunhão não, comunhão, é por isso que eu falei com você aqui, que eu fico muito preocupado, fico muito preocupado, sério, eu falei com um irmão outro dia, esse negócio de comunhão, é algo muito interessante, você fala, qual que é a importância dessa marca na igreja pastor, é porque a comunhão, ela é um dos canais que mantém a unidade da igreja, mesmo com as suas diferentes, situações, hábitos, os costumes, ela é, sim, eu não sou da sua igreja, sim, eu falei com um irmão outro dia, nós estávamos conversando, eu falei com um irmão assim, varão, você quer ver como é que o diabo entra na igreja, e começa a usar alguns crentes, eu falei com ele assim, de repente eu não conheço você, aliás, eu não conheço uma pessoa que você chega perto de mim, falando muito mal dela, toda vez que eu encontro com você, você me fala muito mal dessa pessoa que eu não conheço, aí de repente, o que vai começar a acontecer? sem eu conhecer a pessoa, eu vou começar a odiar, de tanto você falar mal dela para o outro, sério, aí eu disse assim, você já pensou? eu falei assim, desse jeito, partilhando com essa pessoa, eu falei assim, é ruim você fazer isso aí, sabe por quê? que de repente, essa pessoa que você está falando mal, sobre ela, para o outro, que o outro nem conhece, pode acontecer o seguinte, você já pensou se essa pessoa vier a você, e se humilhar você, e te pedir perdão de verdade, e você estava detonando essa pessoa, para uma meia dúzia de cabeçudo por aí, o que vai acontecer? irmão, pior do que falar, é ter que engolir palavra, isso é sério, quando eu disse para vocês aqui assim, olha, que eu estou andando de julho para cá, eu falei, Deus, eu tenho que me resguardar, sabe por quê? porque o Senhor vai nos envolvendo em algumas coisas, que tenho que exalar o caráter de Cristo na minha vida, sério gente, tenho que gostar algumas marcas, eu não sei de você, mas é terrível, a gente ter que ir atrás e falar assim, gente, pior do que falar, é ter que tentar engolir, e as palavras que saiu, e como que a comunhão da igreja é quebrada, tão fácil, sério, você fala assim, ô pastor custódio, o que você faz quando alguém te aborrece, irmão, eu não gosto muito, nem de ficar falando, sério, mesmo como ser humano, você fala assim, e por quê pastor? tinha um moço lá na igreja, irmãos, que esse moço, ele já morreu, esse bendito pastor Elias, ô irmãos, esse homem, ele me detonava, porque eu confrontei ele, ele estava fazendo algumas coisas na igreja, e eu não gostei, Deus me deu a direção para confrontar, aí, esse moço, terminava um culto, ele ia na frente, me pedia oração, eu impunha a mão sobre ele, aí, ele saia, aí os irmãos falavam assim, pastor, esse moço está detonando o senhor no baixo, esse moço vive o dia inteiro para baixo, para cima, falando mal do senhor, aí eu passei a olhar para quem é bendito, e o negócio que quase me deixava branco, era a hora que terminava o culto, que ele estava sentado mais na frente, e ele vinha me pedir oração, você fala assim, pastor, como é que você conseguiu olhar para esse cara? E ainda mais, pôr a mão na cabeça dele, quando eu queria, dando ele um cocão, olha que ele falava assim, o senhor faz uma oração de poção de mão de menino, gente, eu ia descer a mão, sério, estou te confessando a minha fraqueza, a minha vontade, claro que eu vou orar, varão, chega aí, e eu vou orar agora, e eu vou orar com as duas mãos, ia ser um... vai falar mal do capeta para lá, só que Deus foi, trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando, e eu disse para os irmãos assim, não compensa nem eu falar mal dele, porque senão eu vou agir igual a ele, e outra coisa, a minha Bíblia diz que, por essa atitude dele, já está traindo maldição, então se eu tentar abrir a boca aqui, vai piorar o negócio, ele só vai ficar mais feio para ele, esse moço morreu sequinho, sequinho, sério, sequinho, eu só falava com os irmãos assim, cuidado, com essas pessoas que estão andando na sua casa aí, só levando e trazendo e conversando, conversa fiada, eu só dava um alerta, mas eu não mexia com ele não, querido, a comunhão, é uma das marcas da igreja, que contribui com a unidade da igreja, é ela que vai manter, a unidade do corpo de Cristo, se outra marca, você fala assim, pastor, qual outra marca da igreja, fala comigo assim, trabalho, missão, que tem a ver com missão, que tem a ver com o trabalho da igreja, irmão, a igreja, graças a Deus, igreja Batista, noiva do Cordeiro, Betel, aleluia, pelo trabalho de vocês, pela missão, que vocês tem desempenhado aqui, nesse campo, pastor, continue trabalhando, continue sendo fiel, a visão que Deus tem te dado, porque é uma igreja, que não trabalha, é a mesma coisa, do crente no individual, o crente das duas, uma, o crente dentro da igreja, que não trabalha, ele começa a dar trabalho, daqui a pouco tempinho, se não arrumar, se não se envolver, com o chamado, a visão, o projeto da igreja, com o trabalho da igreja, você pergunta, qual que é o trabalho? Prega o evangelho, eu ficava pensando assim, meu Deus, se essa turma que anda, conversando fiado, pela rua, 24 horas, se essa turma saísse pela rua, pregando o evangelho, evangelizando, a gente ganhava um bairro, um tapa, outra marca da igreja, poder do Espírito Santo, que é o azeite, aleluia, se observou que o que distinguiu, aquelas noivas, cinco noivas, das outras cinco insensatas, foi o azeite, a única, passou com sorte, porque que a Bíblia diz, que aquelas noivas, cinco noivas, foram chamadas de prudentes, por causa do diferencial, elas tinham azeite, elas não tinham apenas lâmpadas, mas elas tinham azeite, que representa o poder do Espírito Santo, que vai gerar, você fala assim, uai pastor, mas santidade não é, marca da igreja, avivamento, não é marca da igreja, sim, mas dentro do poder do Espírito Santo, dentro da igreja, quem é que gera avivamento, quem gera avivamento, não é pregador eloquente, não é pregador que estuda muito, o autor, o gerente do avivamento, o que mantém a igreja avivada, que santifica a igreja, é o Espírito Santo, eu descobri um grupo de crente, que eles só andam, se o pastor dá neles uma, um corretivo, ou um aperto, eu fiquei pensando assim, meu Deus, se o pastor não estiver perto, eles não vão andar, uai, porque se andar, só a poder de couro, só que a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, que o Espírito Santo, que representa o azeite aqui, Ele se move em você filho, Ele te guia, Ele te separa, Ele te santifica, Ele te orienta, a vontade do Pai, o Espírito Santo, te mantém aceso, é Ele que vai fazer você, desfrutar do arrebatamento, naquele dia, aleluia, é Ele que nos santifica, outra marca da igreja, eu fico assim pensando, essa semana eu falei com alguém, eu estava conversando lá na construção, com alguém, com meu irmão, eu falei com meu irmão, eu estava escutando, um pregador no rádio, eu falei com meu irmão assim, a igreja tem que ter azeite, pode ter muitas outras coisas, mas a igreja tem que ter poder do Espírito Santo, por quê? porque eu falei com meu irmão assim, tem uma igreja por aí, que se os crentes da igreja deles, se Deus tentar, levar a igreja, na dimensão, dos crentes experimentarem, o falar em outras línguas, é perigoso o pastor expulsar ele, expulsar demônio da vida dele, aí eu disse para o meu irmão assim, aí os irmãos ficam assim, olha, porque eu escutei o pastor falando assim, a respeito da busca, do poder do Espírito Santo, eu falei, meu Deus, mas, para que eles vão buscar o poder do Espírito Santo, se na hora do mover, se na hora daquilo que Deus começa, a trazer na igreja, pelo poder do Espírito Santo, eles querem calar a boca, tem uma igreja aqui, por perto de nós, que o Senhor te fala, chega lá e, pula, sapateia igual você sapateia aqui, vai lá, atreve, gravetinho, pula, vai lá e faz aqui assim, vai lá, é você fazer assim aqui, e já vai vir um obreiro, vocês estão quase descobrindo, vai vir um obreiro, catar você, e juntar um fã de obreiros, eu sei, sapatear em cima de vocês, sabe, capítulo? Sério? Gente, eu estou falando de coisa que eu sei, eu falei, para que que nós vamos buscar poder do Espírito Santo? Vai lá, boboa, olha em outras línguas lá, que você vai ver, mas o que distinguiu aquelas noivas, de insensata para prudente, foi exatamente o azeite que elas tinham, aleluia, deixa eu te falar, essa alção fará a diferença na sua vida, ei, muitos crentes estão sendo conhecidos aí fora, sabe, nessa caminhada eu descobri, pessoal, pessoal, dá uma olhadinha, em alguns lugares que eu vou pregar por aí, se eu não for de paletó, não me deixa pregar, se eu não for de paletó e gravata, não me deixa subir no altar, eu não sou caracterizado como pastor, se as irmãs não tiver de saia comprida, ei, eu não consigo, ela não é crente, se ela tiver sem saia comprida, e tiver com a boquinha, um pouquinho assim, não precisa ser exagerado não, ela está possuída por Jezabel, ela está com o demônio, ei, deixa eu te falar, os crentes não são conhecidos, pelo cabelo, não são conhecidos pela roupa, os crentes não são, ei, a igreja é conhecida, sabe por quê? pela alção de Deus, porque tem um bar de gente por aí, ei, eu conheço um grupo de gente por aí na igreja, eu falei com você que nem todo mundo, eu queria que tivesse, ei, tem um grupo que é uma saia comprida, mas uma língua que também é tão comprida, fui pregar numa igreja, teve um pastor, a pastora dele passou, já vou parar agora, o co-pastor dele, ela falou assim, olha, me arruma um pregador, foi a primeira vez que eu preguei nessa igreja na época, a pastora titular falou com o esposo dela assim, me arruma um pastor para pregar no meu culto, usou o termo assim, no meu culto cartão postal, era numa terça-feira, olha para você ver pastor, me arruma um pastor, aí o rapaz me ligou, fez uma agenda para mim, e falou assim, aí ele ligou a primeira, falou comigo, o senhor pode vir, eu falei assim, posso é, amém, aí depois ele ligou de novo, e falou assim, olha minha pastora, mandou te avisar, que o culto da terça-feira, é um culto que tem muita gente, é um culto cartão postal, aí beleza, eu falei assim, amém irmão, vou orar a Deus, Deus vai ter misericórdia, aí, passou um tempo, ela ligou de novo, e falou assim, pastor, ela, não repara não, tá negão, ele tem uma liberdade comigo, não repara não, sabe, mas é porque a pastora fulana, pediu para falar, aí eu virei para ele, e falei assim, varão, pede a sua pastora, para orar a Deus, e perguntar se é para mim, ir lá mesmo, você fala, por que pastor? é porque infelizmente irmãos, alguns membros do corpo de Cristo, espalhados por aí, são conhecidos como crentes, por causa da roupa, por causa do estilo, que usa, sério, deixa eu te falar com você, não julgue o frasco não, tá, sem você ver o conteúdo, amém, foi isso que Paulo falou, com os cristãos da galáxia, fica me incomodando, não sabe por quê? que eu não trago no meu corpo, marca de placa de igreja, eu não trago no meu corpo, marca de costume e uso, eu trago no meu corpo, marca de Cristo, não me perturbe, não me moleste, porque a marca que eu trago, não é da batista, não é da universal, não é da assembleia, irmãos, eu trago marcas, do Senhor, Jesus na minha vida, você fala assim, pastor, não vamos parar agora para orar, pastor, por quê? Porque dependendo do sujeito, você bate o olho na rua e hoje, dependendo do sujeito, ele é um batistão, olha lá, olha o estilo, dá uma olhadinha, maravilha, olha o estilo desse negão aí, está na cara, que é quadrangulina, olha o outro, olha o cabelo, se não for assembleia, é pentecostal, não sei, eu falei, Paulo diz assim, em 2 Coríntios 5,16, a ninguém julguei segundo a carne, mais, eu tenho que aprender a olhar para as pessoas, pela ótica do Espírito, não pela ótica da carne, ou da placa, se é de qual, eu detesto quando eu encontro um grupo de crente, onde eu estou trabalhando, e o pessoal fala assim, chega assim, e aí, e aí varão, a paz, paz do Senhor, gente, eu já aprendi isso aqui tudo, se eu chegar para você e falar assim, paz, se você falar paz do Senhor, então paz do Senhor, varão, eu não vou ter problema com paz do Senhor, paz e graça, paz seja convosco, eu não vou ter, eu não vou brigar com você, por causa dessa bendita, dessa placa, eu vou manter, qual que é a sua? A minha é Jesus, é porque dependendo a placa, você nem me, ô gente, eu estou te falando de fato, eu pastorei uma igreja, num bairro, que coitado dos irmãos, chegava para mim e falava assim, ô pastor, o que é que eu faço? Eu falei, o que é que foi irmão? Nós passamos na porta da igreja, damos, a igreja quadrangulada, cumprimenta com paz, aí, ela falou assim, eu ainda dei paz do Senhor, para os irmãos, que era de uma outra igreja, ô pastor, o que é que eu faço? Os irmãos não dão paz do Senhor, para a gente, aí eu vi que o irmão estava ficando meio aburrido, eu falei, seu filhinho, você cedeu a paz, a Bíblia diz, e ele não aceitou, ela volta para você, mas não aborrece com ele, inclusive, aí, peraí para você entender, peraí para você entender o negócio, aí eu falei coisa assim, o dia que você, aqui, o dia que você der paz para eles, que eles vão te retornar, você chega para ele e fala assim, varão, se você é tão bom, e eu sou tão ruim, a minha Bíblia diz que o mais forte, ajuda o mais fraco, me ajuda, olha por mim, me ajuda, fica de pé, porque eu não vou morar, pastor custódico, qual que é a outra marca da igreja, oh pastor Elias, uma outra marca da igreja, gratidão, cheguei no ponto, gratidão, eu fiquei pensando hoje, pastor, o que que uma pessoa grata faz, já que vocês estão nesse tema aqui, não vou mexer não, o que, faz essa pergunta para você, o que que uma pessoa grata é capaz de fazer, aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração, uma pessoa grata é capaz de voltar, depois do milagre para agradecer, aí eu lembrei dos 10 leprosos, Jesus curou os 10, só um voltou, diga para o seu vizinho assim, ei, fala com o seu vizinho assim, quando eu sou grato, eu volto, para agradecer, eu reconheço, o que Deus faz, eu pago, os meus votos, Davi perguntou assim a Deus, Senhor, que darei eu, por todos os benefícios que o Senhor me tem feito, ele diz assim, eu pagarei, oh gente, tem um bando de gente na igreja, que é boa para pedir, mas tão terrível para agradecer a Deus, sério, nós vamos fazer na igreja, daqui a dois meses, nós vamos fazer o domingo da gratidão, para mexer com aqueles crentes, que são apenas pescador de bênção, mas nem para agradecer a Deus serve, pastor, eu escrevi aqui, ei, se eu tiver gratidão, eu vou voltar, eu vou ser fiel, eu vou trabalhar, eu vou dedicar, eu vou pagar votos a Deus, aqui, uma das frases que eu mais vejo, em carro, em para-choque, em vidro, é essa assim, olha, aqui, você também viu isso, Deus é fiel, quantos aqui já viram essa frase, em carro, além de mim, já viram? Oi, toda vez que eu vejo uma frase dessa, num carro, me dá vontade de chegar perto do dono do carro, e falar assim, disso eu não tenho dúvida, eu sei que Deus é fiel, mas e você? Pastor custódio, gratidão, eu não sei porque que Deus, deu para o seu pastor, esse tema, esse ano, mas a ingratidão, é um veneno, que o diabo procura marcar, as pessoas, a ingratidão, vai trazendo rebeldia, insensatez, eu falei sobre essas marcas, outra marca da igreja, vitória sobre o inferno, e as portas do inferno, estava lendo sobre o poder da igreja, outro dia, a gente é a igreja do Senhor, pastor Elias, por isso que nós temos que postar essa marca, a gente enfrentou, a igreja de Jesus, já enfrentou tanta coisa, no passado, na idade média, já enfrentou tanta luta, tanto pecado, no meio dela, a igreja do Senhor, vai enfrentar tanta luta, mas Jesus falou assim, olha as portas do inferno, não vão prevalecer, contra a igreja, uma das marcas da igreja, é a vitória total, sobre as portas do inferno, nada que o diabo, tentar fazer, contra você crente, nada a igreja, que o diabo, oh pastor, vai te criticar, vai te dar pedrada, vai caluniar, vai falar, vai fazer, nada que o diabo, tentar fazer, contra nós, enquanto igreja, vai prevalecer, porque o Senhor, vai nos edificar, esta é a marca da igreja, mas a última marca, eu quero pedir uma canção, para me terminar com ela aqui, porque eu vim aqui, para orar com o Senhor, para te cantar, essa canção com você, pastor custódio, qual que é a última marca, da igreja, nessa noite, no contexto, fala comigo assim, manter acesa, e viva, a esperança, da volta, de Jesus, oh irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu e você, podemos querer, qualquer coisa, podemos desejar, o melhor dessa terra, mas eu vou te pedir, um negócio aqui, sim, podemos querer, conquistar o melhor, dessa terra, não é pecado, desejar o melhor, ei, mas eu vim aqui, para te dizer, como cristão, como igreja, do Senhor aqui, hoje em Betel, hoje em São Pires, deixa eu te falar, ei, anda na terra, com a cabeça, e o coração no céu, porque Jesus, vai voltar, ei, aquelas dez moças, todas cochilaram, todas não estavam, preparadas, ei, eu queria adorar, alguém aqui, adorar a Deus, eu acredito, que vocês sabem, eu não vou cantar, elas que vão cantar, beijinho, ei, existe uma canção, Fernanda, que diz, te louvarei, não importa a circunstância, ei, ou então uma outra, minha vida, dou a ti, Senhor, você consegue dizer, para Deus, você se vira, e canta, nessa segunda, você faz, seu montinho aqui, você vai ver, viu, você está pronto, para adorar a Deus assim, ei, eu estou querendo, eu estou construindo, uma casa ali, no jardim, não é o dourado aqui, mas todo dia, eu penso assim, Jesus vai ser, hoje, se a trombeta soar, porque uma das principais, marcas da igreja, é que ela mantém viva, a chama, eu pergunto um detalhe aqui, se aquelas dez virgens, estivessem de fato, esperando, o noivo, todas elas, tinham cochilado, e dormido irmãos, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja, enquanto os meninos, vão louvar a Deus aqui, pastor, nós vamos orar, para Deus tirar algumas marcas, algumas marcas ruins, que o inimigo procura colocar na gente, você não é rebelde, ainda que nós, lá em Isaías diz assim, ainda que os vossos pecados, não sejam vermelhos, eu posso te purificar, marcas da igreja, santificação, filho, sem a qual ninguém verá o Senhor, querido, em nome de Jesus, deixa Deus tirar algumas marcas negativas, ruins, marcas de passado, e deixa Deus colocar uma marca do presente, sabe quem que a Bíblia diz, que você e eu somos, nova criatura, ei, eu aprendi uma coisa, essa semana tão linda, pastor, está lá em 2 Coríntios 5,16, o Espírito de Deus falava, eu lia o livro, e Deus falava assim, filho, ei, para você fazer a minha obra, a primeira coisa que eu tenho que fazer, a começar de você, a ninguém julguês, ninguém julguês, segundo a carne, eu não posso me julgar, segundo a carne, eu não posso julgar você, segundo a carne, eu não posso julgar, nem aquele que está caindo, segundo a carne, mas eu tenho que olhar para eles, pela ótica do Espírito, do Santo, você é uma nova criatura, deixa eu ver se tem verdadeiro adorador aqui, ei, ei, para você que chegou aqui, muito triste, para você que chegou aqui, nesse carnafobo hoje, passando a luta ferrenha, eu queria, os meninos podem louvar, pastor, ei, eu queria que você abrisse a sua boca agora, e dissesse Deus, no meio de tudo, que o pastor não sabe, mas o Senhor sabe, que eu estou passando, eu quero evidenciar, as marcas de uma igreja, uma igreja que te adora, não pelo que o Senhor faz, Deus, mas que te adora, pelo que o Senhor é, diga para Deus, Deus, eu sou a tua noiva, eu sou a tua igreja, eu tenho santidade, na minha vida, Deus, eu não preciso de ninguém, sabe, me ameaçar, pai, no nome de Jesus, você está no carnafobo, filho, ei, deixa Deus, fecha teus olhos, deixa Deus tirar a marca do passado, ei, se o diabo está te condenando, por algum pecado, Deus te mata, que hoje, com o perdão, com a santificação, meu coração, sim pai, eu não sei, o que inimigo tem feito, na tua casa, eu não sei, o que Satanás tem tentado marcar, talvez o diabo tenha marcado a sua casa, com brigas, com contendas, mas Deus, vai marcar a tua casa hoje, com paz, com amor, com restauração, com comunhão, com perdão, ei, a sua casa, vai ser marcada, ei, com alegria, porque a alegria do Senhor, é a nossa força, é a nossa força, fecha teus olhos, e levanta com as mãos, alguns minutos, em nome de Jesus, uma igreja, que adora a Deus, pastor, sabe irmãos, não só, ei, quem é grato, vai voltar, quem é grato, não vai ter dificuldade, deitadíssimo aqui, pastor, olha, ei, quem é grato, vai dizer Deus, eu vou trabalhar, para o Senhor, mesmo sem saber, trabalhar direito, mas para te dizer, muito obrigado Deus, pelo que o Senhor tem feito, diga para ele, levanta as suas mãos, diga para ele, minha vida, alguém disse, ei, quem está passando luta, diga para Deus, assim, olha, ei, diga para ele, minha vida, Deus, adora, seja marcado pela paz, seja marcado pela alegria, seja marcado pela força, não pela fraqueza, seja marcado, pela direção de Deus, não pela confusão, o seu Deus, não é Deus de confusão, seja marcado pela paz, não pela confusão, seja marcado pela comunhão, pela alegria, pela justiça, pela santidade, seja marcado agora, pela força, seja marcado pelo perdão, seja marcado pela prudência, pelo amor, diga para ele, e para sempre, cantarei, para em mim, o teu querer, ser, ei, olha para mim, olha aqui, eu não sei que tipo de marcas, o diabo colocou na sua casa, mas hoje, Deus coloca uma marca de salvação, Deus coloca a marca do perdão, da paz, da alegria, Deus coloca a marca da santidade, da justiça, Deus te marca com honestidade, Deus te marca com amor, você é a igreja, cadê a igreja? Deus te marca, com a presença dela, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, obrigado, ei, se o cabeça, se o cabeça sofreu, o corpo vai sofrer, se o cabeça chorou, o corpo pode chorar, se o cabeça gemeu, o corpo também pode gemer, mas se o cabeça venceu, o corpo também vencerá, é a igreja viva, a marca da vitória está conosco, amém, amém, eu prefiro ter fé para mais, eu vou voltar a palavra agora para o seu pastor, eu quero fazer um apelo aqui, eu não sei, eu prefiro ter fé para mais, para que Deus não me cobre nada, tem alguém aqui que está afastado do Evangelho, ou que não aceitou Jesus ainda, a sua vida está marcada por corrupção, por mentira, a sua vida tem estado marcada, por desonestidade, infidelidade, traição, mas você quer que Deus coloque uma marca hoje, a sua vida foi marcada por perdição, por enganos, eu não sei se você está afastado, ou ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas você quer que Deus coloque a marca da vida, em você que hoje, sai do seu lugar rapidinho, vem aqui na frente, se está afastado do Evangelho, ou se ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu disse que eu queria ter fé para mais, eu estou passando meu amigo, do seu horário ali só um pouquinho, ei, eu não sei que marcas o diabo tem colocado em você, talvez o diabo tenha colocado marcas de carnaval, em muita gente lá fora, só que Deus vai marcar você hoje com o fogo, se está afastado vem cá, a vida com Deus é uma vida de batalha, é uma vida com choro, é uma vida de guerra, mas é uma vida de vitória, no final vai dar tudo certo, tem mais alguém irmãos, sua vida tem sido marcada por mentiras, infidelidade, traição, engano, rebeldia com pai e mãe, rebeldia com a igreja, ingratidão, quanta coisa Deus já fez por você nessa igreja, se tiver mais alguém, vem cá, porque a palavra unção está aqui, Deus quer marcar eu e você, Deus vai para uma marca, não de perdição, mas de salvação, não de tristeza, mas de alegria, de justiça, amém, aleluias, todos estão reconciliando com Jesus, quem está aceitando pela primeira vez aqui hoje, nunca aceitou Jesus, nunca, vem aqui rapidinho, os que estão aceitando pela primeira vez, sobe aqui, aqui, os que estão aceitando pela primeira vez, nunca aceitou Jesus, nunca, o restante estão reconciliando, está aceitando pela primeira vez, amém, o restante reconciliando, então, os que estão reconciliando, os pastores fazem aliança com esse aqui, da aceitação, eu passo aliança com esse que estão reconciliando, amém, vira aqui para o seu pastor e faz uma aliança, faz um ciclo nele, que eu vou orar para vocês, e vocês que estão aqui à frente, diga assim comigo, Deus, vocês que estão aqui agora reconciliando, diga assim, Deus, diga comigo, Senhor, eu ouvi a tua palavra, e eu estou abrindo o meu coração, o Senhor conhece, algumas marcas, até hereditárias, negativas, na minha vida, mas a partir de hoje, eu quero as marcas, da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, porque eu sou a igreja, eu sou a igreja, então Senhor, marca a minha vida, com salvação, com prosperidade, com justiça, com alegria, com amor, com o reino de Deus, marca a minha vida, a partir de agora, porque eu te dou a minha vida, por completo, amém, meu Deus, os teus filhos, que estão aqui agora Pai, meu Deus, eles vieram diante do altar, Senhor, esses que estão renovando Pai, as alianças com o Senhor, tira toda a marca Pai, ó Deus amado, maligna, marca, que não traduz igreja do Senhor, tira Pai, toda a marca Pai, ó Deus, e coloca as marcas, da igreja do Senhor, sobre Pai amado, Pai Santo, cada filho, e filha do Senhor, tantos que estão aceitando, quanto aqueles que estão, meu Pai, meu Deus, reconciliando, hoje, em nome de Jesus, levanta sua maldota, e diga assim, eu estou marcado, com as marcas, de Cristo, porque eu sou o corpo de Cristo, eu sou a igreja, amém, 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 querido, aqui ó, quero agradecer a Deus, pela sua vida, há pouco tempo, o inimigo tentou atrapalhar, minha amizade, irmãos, com o pastor, quero dizer para você, meu amigo, nunca, nunca, naquele tempo, nunca, minha igreja, igreja batista, noiva do Cordeiro, eu vou direcionar, para o seu pastor, eu vou falar para vocês, para cada um de vocês que, andaram comigo, naquelas ruas, até o Jean, o Jean que não aceitou, na primeira vez que vocês saíram daqui, para me ajudar lá, nas guerras que nós tínhamos lá, o Jean não aceitou ficar na igreja, o Jean não aceitou andar de carro, na volta do combate, ele andou na cadeira de roda, eu quero agradecer vocês, por tudo pastor, por tudo, tempo atrás o inimigo tentou, quebrar a minha amizade, o meu relacionamento, o qual de coisas, situações, só que Deus me deu discernimento, sabe querido, porque eu aprendi, que as vezes as pessoas, em nome de interesses, é aquilo que eu disse para você, quando o que, eles querem fazer você odiar alguém, eles fazem, quando eles querem fazer você gostar de alguém, eles fazem também, mas em nome de interesse, e o amor não é interesseiro, deixa eu te falar uma coisa, nunca, estou te falando no teu altar, naquele tempo difícil, conturbado para mim, nunca abri a boca, para falar um ar, negativo sobre a sua pessoa, e sobre a sua igreja, todos os irmãos da minha igreja, conhece a igreja Batista Betel, noiva do Cordeiro, como aquela igreja, que desceu daqui, de um ônibus, cheio, e de vários carros, para abençoar a igreja, quadrangulado do Jardim das Rosas ali, e que mudou a história daquele lugar, nós somos gratos a vocês, sou grato a sua família, amém irmã, em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando, amém, e conta conosco, eu sei que as vezes, eu não posso não fazer tudo, mas eu posso fazer alguma coisa, como igreja, como corpo de Cristo, Deus abençoe, aplauda o Senhor, em nome de Jesus, obrigado, pastor, obrigado Deus, obrigado pai, obrigado, todas as vezes, que Deus me deu graça, de ocupar esse altar, eu vim aqui, com muito temor e tremor, e eu quero agradecer, o seu respeito, e a consideração, de todos os seus, de todo o seu povo, sem distinguir nenhum, os que aqui estão, os que não estão, muito obrigado, por tudo o que Jesus fez, por nós, e tem feito, amém, no nome de Jesus, pastor, eu vou descer, para uma unção, no bairro agora, está marcado, para as 22 horas, que vocês tenham, carne a fogo, abençoado, que vocês continuem, tendo graça de Deus aqui, que vocês continuem trabalhando, mesmo quando ninguém reconhecer, seja fiel ao que Deus, tem te dado graça, para fazer, seja fiel a visão de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cubra a sua família, cubra a igreja, em nome de Jesus, feliz, carne a fogo, para vocês, aliás. amém. 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 Legenda Adriana Zanotto